Nada para melhor, a cidade está mudando, a prefeitura trabalha e a vida do povo vai melhorando. Eu trabalho no atendimento educacional especializado e hoje nós estamos muito felizes, porque nós estamos tendo um momento que, na verdade, para todos nós é surreal. E queremos agradecer de uma forma tremenda e maravilhosa ao nosso prefeito Benedito Coroba, porque nos proporcionou uma oportunidade como essa, onde nós temos todos os recursos necessários, uma edificação dessa tão maravilhosa. Então, nós, professores, temos mais do que nunca a responsabilidade de fazer melhor. Nós, professores, temos a missão de construir uma nova educação em Itapeturu, em recomeçar e começar melhor, porque somente assim nós teremos um futuro melhor. Graças a Deus que nós podemos estar aqui hoje, depois de uma história tão triste, depois de um percurso tão difícil. Agora nós estamos aqui prontos para recomeçar e recomeçar melhor. Muito obrigada. Estou aqui na entrega da nova escola, a reconstrução da Escola Gonçalves Dias. Eu sou mãe de alunos daqui da escola e eu estou aqui representando o segmento de pais e responsáveis dos alunos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, em nome dos pais e responsáveis, estou muito feliz, porque a escola foi reconstruída, está totalmente diferente do que estava. Uma escola onde há anos era uma estrutura precária, onde os nossos alunos sofriam, professores sofriam. Então, a gente vinha trazer os nossos filhos para cá, um pouco triste, por causa da estrutura da escola. Mas, graças a Deus, em segundo lugar, o prefeito, a secretária de educação, que se preocuparam com isso, tomaram essas dores, tomaram esse sofrimento que os alunos vinham tendo na escola, querendo aprender, mas as condições estruturais da escola não estavam deixando. Então, nós estamos muito lisonjeados, estamos muito felizes, porque nós recebemos uma escola num nível desse, de alta qualidade, né? Então, nós estamos muito felizes. Eu agradeço a todos, muito obrigada. Muita emoção. A gente pensa que não vai se emocionar, mas a cada espaço que a gente adentra, a cada escola que a gente olha, faço filme de passado. Mas, aqui estamos, na Web Gonçalves Dias, amplamente reformada e ampliada. Coisa mesmo de tirar o fôlego da gente, de a gente se emocionar mais. Maior do que tudo é a alegria, a satisfação de termos conseguido enfrentar todos os obstáculos e poder entregar para a população de Itapecuru, uma escola deste nível, aos pais, às crianças, aos professores, que aqui, com certeza, irão desenvolver um trabalho bem melhor, com maior qualidade. Salas totalmente climatizadas, totalmente equipadas. Itapecuru faz 152 anos e quem recebe presente é a sociedade. E é assim que se trabalha. Nós estamos aqui hoje na unidade básica Gonçalves Dias. Uma escola totalmente reconstruída, com ar refrigerado, um pátio maravilhoso. Foi uma reinauguração muito concorrida com os alunos, os professores, todo o corpo da escola, com os professores de outras unidades, também os profissionais da Secretaria de Educação e pais e mães. E nós estamos muito felizes, muito felizes por mais uma realização em favor da educação de Itapecuru. É a gente que trabalha!